Repare neste homem de camisa azul. Ele entra, pega uma cestinha e vai passando pelos corredores como um cliente qualquer. Depois ele para, bebe um dos produtos que havia pegado e joga a embalagem vazia atrás de outras mercadorias na prateleira. Depois vai para o caixa, paga apenas por algumas coisas que deixou dentro da cesta e vai embora. Nesta outra imagem, uma mulher entra carregando uma sacola de compras, escolhe os produtos e coloca na bolsa. Em seguida, disfarça, anda entre as prateleiras e vai embora levando tudo sem pagar. A ousadia não tem idade. Repare agora esta senhora de vestido. Ela chega com um carrinho de compras sem levantar nenhuma suspeita. Em um dos corredores, ela observa alguns produtos e quando percebe que não tem ninguém olhando, esconde a mercadoria dentro do carrinho. A ação ainda é repetida outras duas vezes, sempre do mesmo jeito. Veja que na saída ela não carrega nenhuma sacola da panificadora. Foi embora sem pagar nada. Em outro caso, o crime é praticado em dupla. Este casal aparece colocando os produtos em uma cesta. Até aí tudo bem, mas repare quando a mulher se esconde e o homem vai tirando as mercadorias da cesta e escondendo na bolsa dela. Pouco depois, os dois saem, também sem pagar nada. Para tentar evitar mais casos como esses, a empresa investiu em equipamentos de segurança. Instalou novas câmeras e agora no total são 278 espalhadas só aqui mesmo na panificadora. E tudo é monitorado desta salinha em tempo real. Eu acredito que as câmeras inibiram. Eu acho que poderia estar pior se não tivesse as câmeras. Ainda mais com as reportagens que vocês fazem, as pessoas ficam um pouco ansiosas. Eu acho que se não tivesse as câmeras, a quantidade de furtos seria muito maior. A panificadora fica no setor Nova Suíça, área nobre de Goiânia. O movimento por aqui é grande, mas os prejuízos também. O proprietário conta que praticamente todo dia tem pelo menos um caso como esse. Nós estamos colocando a nossa estatística aqui em torno de 5 a 8 casos toda semana. Das pessoas que vêm, isso é considerando a quantidade de vezes, né? Porque às vezes é a mesma pessoa que vem, vem um dia, depois volta no outro, volta no outro. Está a espelha muito grande, porque teve pessoas aqui que levaram picanha, teve que levar salaminho que custa R$ 700, levaram queijo importado. Então não é uma coisa assim, um alimento básico que está precisando não. São produtos superfluos e as pessoas que vêm não são pobrezinhas não, são pessoas que têm condições.